Vamos finalizar com os piscianos? A carta de peixes é uma carta de cuidados essa semana. Você vai estar com a cabeça nas nuvens, pisciano. E isso pode trazer aí um momento de muita ilusão. Cuidado para aquilo que você precisa fazer com muita seriedade, ou investir, ou até confiar. Eu diria para você, essa semana, somente entrar em equilíbrio, harmonia, e não ficar ali deixando os sonhos demais. Aí você vai ter uma boa semana. Excelente semana para você.